Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Desde já quero dizer obrigada pelo feedback, pelos dois últimos vídeos. Tive bastante feedback, gostei muito. Saber que as pessoas estão aí desse lado, estão para apoiar, para ficar e para ver mais vídeos. Mas por outro lado, percebi que há muitas pessoas a pedirem para voltar aos vídeos em português porque gostam mais de mim em português. E então eu decidi, não tenho certeza ainda, mas decidi fazer os vídeos em português ou pelo menos alguns deles, que eu acho que seja mais relevante em português, vou fazê-los em português. Se por algum motivo falar inglês, deixem passar ao lado. Sigam em frente. Então eu decidi falar em português, decidi fazer este vídeo em português e vou-vos explicar como é que eu faço as minhas compras online. não numa loja normal, tipo Bersk, a Stradivarius, Zara, mas numa loja que só existe online, que todas vocês se calhar conhecem ou maioritariamente conhecem, mas se calhar nunca fizeram compras por terem medo de mandar vir alguma coisa que não vos sirva, porque não têm loja física para experimentar, é muito difícil de mandar de volta para trás, reembolsarem o dinheiro, é tudo muito difícil. Então eu vou-vos dar algumas dicas de como fazerem compras nessa loja online, especificamente nessa loja online. Vou-vos dar algumas dicas de tamanhos, como devem verificar o site, eu vou-vos mostrar o site e como devem verificar e tudo mais, explicar um bocadinho sobre o site. E vou-vos mostrar algumas das minhas últimas peças que tenho comprado por lá. Eu vou-vos mostrar algumas roupas e espero que gostem já agora, subscrevam o canal, deixem muitos gostos e eu volto-vos a ver bem já aqui a pouco. Vamos seguir com o vídeo. Para começar, eu trago-vos esta mala que já devem ter visto pelo último vídeo. Esta é uma linha aqui que eu recebi há pouco tempo da Shein, assim, a loja que eu vos tenho que falar. Já agora, a loja que eu vos vou falar é Shein Online, uma loja com muita qualidade, muitos produtos com muita qualidade, outros produtos nem tanto, mas, geralmente, e até agora, tudo o que eu enviei tive muita sorte, por acaso, porque eu vou-vos dar uma dica porque é que eu tive muita sorte, se calhar, por causa disso, mas eu mais à frente vou-vos explicar porquê, como é que vocês conseguem perceber se é de boa qualidade, se vos vai servir e tudo mais. Eu já expliquei isso tudo mais à frente. Agora vou começar mesmo por vos mostrar o que tenho aqui e depois as dicas vêm a seguir. Então, a primeira coisa que eu vos vou mostrar é esta mala aqui, que já muita gente perguntou onde é que compraste esta mala. É uma mala muito gira e tudo mais. É da Shein. Custou-me 12 libras, se não estou em erro. Custou-me 12 libras, esta malinha. É muito gira. É super casual. É muito gira mesmo. Eu gostei muito. Eu mostrei já no vídeo anterior. É assim por dentro, muito simplesinha e eu gostei muito. E é um dos primeiros artigos que eu mandei vir da Shein. E nesta andança das malas, eu comprei, agora foi uma das últimas que eu recebi, por acaso, comprei esta malinha aqui, que é daquela Michael Kors versão mais barata. Mas é de muita boa qualidade, digo-vos desde já. Muito boa qualidade, tem muita capacidade aqui por dentro, tem uma bolsa aqui no meio e tudo mais. É muito grande e é bastante confortável. Digo-vos desde já que tem muita boa qualidade. E esta malinha aqui. Custou-me... Eu vou tentar deixar aqui o preço aqui neste cantinho ou neste cantinho ali de todos os produtos porque eu não tenho ao certo e vou ter que verificar no site tudo um por um. Mas muito boa qualidade. Agora passando à roupa, que é o que as meninas querem mais saber é roupa, eu mandei vir estas calças da Shein. Assim, com grandes rasgões aqui, deste lado, deste lado também. Assim, são umas calças tipo boyfriend jean. São muito estranhas. Eu não gostei muito dos rasgões. Não me arrependi deste ter comprado, mas não gostei muito dos rasgões. São muito grandes. Ficam no jovem e é um rasgal muito grande. Calças com rasgões exagerados. Não gosto muito. E elas servem bastante bem nas pernas. Mas quando chega à anca parece que cabem lá duas de mim dentro. E quando chega à parte da cintura eu tenho que apertar o cinto e depois ficam desajeitadas. Ficam bastante estranhas. Mas eu gostei das calças, mas ao mesmo tempo a qualidade é boa. Digo-vos já já. A qualidade é muito boa. Mas os rasgões são demasiado grandes e o tamanho não é muito bem aquilo que eu estava à espera. Porque é justo nas pernas ou é aconchegante às pernas. e depois na cintura não me serve. É muito grande. Eu vou deixar o tamanho aqui. Eu acho que comprei o medium. O medium dele já é um bocadinho diferente. É um 36,38 se não estou em erro. E eu vou deixar tentar deixar aqui o preço em baixo de um dos vídeos. É uma das únicas coisas que não me serve de tudo o que eu comprei. segundo produto que eu comprei na Shein. Este já não foi agora. Este já foi das outras vezes que eu comprei anteriormente. Mas é uma t-shirt choker que é daquelas que tem assim a golinha aqui por cima e depois o decote. É muito simplezinha. É um tecido muito fino. Eu gostei bastante e foi super barata como sempre. Porque a Shein side é tudo super barato. E já agora acumulam pontos e depois podem utilizar os pontos para ter descontos nas vossas compras. Depois eu explico tudo mais à frente. É esta t-shirtzinha aqui toda super simples e muito gira com o choker. Muito gira mesmo e está muito na moda. Segunda t-shirt porque numa onda de t-shirts porque está a chegar o verão nós temos aí que comprar t-shirts. Tenho esta cor de rosa super simples que fica bem com umas calças de ganga justas calças de ganga justas cintura subida uma t-shirtzinha simples que tem alguns rasgões aqui no bolsito aqui pelo por toda a t-shirt basicamente só atrás é que é completamente lisa. e está cheio de rasgões é muito gira é assim uma cor salmão e o tecido é lindamente bonito é super bom e eu gostei muito é algodão. Já agora as camisolas da Sheen nunca trazem etiqueta nada só se for a dizer também nunca trazem nada a dizer nada mesmo mas não me interessa muito é boa qualidade e eu gostei bastante e é muito gira para o grão. mais outro artigo que comprei na Sheen mas ainda não saí com ele à rua foi esta camisa que existe muitas agora por aí à venda na Stradivarius na Zara vocês conseguem já bastantes destas camisas eu comprei esta pelo promenor eu comprei esta pelo promenor das mangas ser assim com elástico e tudo mais e pelas rosas que está bastante na moda agora e eu adorei e faz esta camisa mais uma vez com calças justas de cintura subida e é bastante larga e descontraída e não daqueles dias que uma vibe mais descontraída eu gostei muito desta camisa e está muito na onda agora gostei muito e mais uma vez deixo-vos o preço aqui a alguns porque é sem dúvida um artigo que vocês deveriam comprar próximo artigo também ainda não o utilizei próximo artigo ainda não o utilizei porque em Londres é verão duas semanas o resto do ano é frio ou é tempo desagradável que não dá para andar assim devidamente de certo ou com uma coisinha deste jeito comprei uma parca verde este verde tropa e é assim bastante solta tem aqui os fios dá para prender mais assim e depois dá para arregaçarem as mangas como eu tenho aqui nesta camisa assim esta parca também dá para fazer isso é bastante descontraída mas é super fininha por isso é só mesmo naquelas noites de verão quando vocês saem à noite como vão à beira da praia tomar um café com os amigos ou alguma coisa assim do género é muito boa para isso mas aqui para o tempo de Londres ainda não está na altura mas eu gostei bastante e tem bambuço é muito giramente e estamos quase a chegar ao fim das minhas compras do meu roll de Shein tenho mais dois produtos e um deles é este de certo aqui cor de rosa que eu já vesti num dos meus vídeos este cor de rosa também está muito na moda agora e mais uma vez com uma saia de ganga ou com umas calças de ganga super descontraída esta de Cher também eu gostei muito toda a cor eu gostei muito bastante mesmo e mais uma vez deixo-vos com preço em algum sentido e por último e por último nesta vibe de camisas com rosas com camisas com flores e camisas com bordados e tudo mais eu comprei também esta camisa na Sheinside assim com estas partes aqui com estes folhos muito giros e com estas flores over here com estas flores por aqui por esta zona toda comprei esta camisa também fica muito bem com umas calças pretas umas calças brancas com os rasgos nas pernas nos joelhos whatever fica muito bem esta camisa é muito gira e eu gostei muito e mais uma vez tem muito boa qualidade digo-vos desde já que desde que comecei a comprar produtos na China nunca mais quis outra coisa são produtos que raramente se vê na rua pessoas a usarem muito bom um ponto a favor segundo ponto muito barato mesmo muito barato as roupas são muito baratas chegam a ser muito mais baratas do que uma loja em física e terceiro ponto o facto de ter bastante variedade e produtos na loja e a qualidade a qualidade é sem dúvida muito boa mas claro vocês têm que saber fazer as compras online para saberem quais os produtos de 4G comprarem e se são boa qualidade ou não e se são o vosso tamanho e se vos ficam bem e se vão gostar também na China para acabar com esta com os produtos todos que tenho comprado porque isto não foi só de uma vez porque eu não como tudo de uma vez eu vou comprando e vou pondo com a minha meu basket comprei esta pulseira que também já mostrei no último vídeo que saiu no canal eu mostrei esta pulseira que é tipo um fecho claro que o fecho está fixo mas é muito gira assinurada eu gostei bastante comprei esta pulseira parece um choker mas é só mesmo para pulseira muito gira esta pulseira assim e comprei e comprei este colar que vai ser um bocadinho difícil de vos mostrar comprei este colar que é um choker está um bocadinho difícil de vos mostrar porque ele está a embaraçar-se todo e torna-se difícil para mim comprei este colar que é assim da Shein tem um choker é o choker aqui e depois tem mais dois colares em baixo vai ser um bocadinho difícil de vos mostrar mas basicamente é isto é um choker com dois colares agarrados e acho muito feminino e adorei muito é bastante a minha onda agora neste momento e eu gostei muito mesmo e é isto foram todos os produtos que eu vos mostrei todo o rol dos produtos que eu tenho comprado da roupa toda que eu tenho comprado na Shein agora vou-vos dar as dicas e tudo o que vocês precisam saber para fazer compras na Shein então como eu vos tinha dito eu quis-vos mostrar o site da Shein aqui é o site shein.com aqui ao lado diz inglês porque é a língua onde eu estou é a língua que eu falo e a moeda que eu escolhi foi a libra o pound mas vocês podem escolher o dólar se estiver na América o euro por exemplo e tudo mais o site é muito acessível muito fácil de utilizar tem todas as opções acessivelmente fáceis de usar aqui por exemplo podem vir aos saldos toda a loja está sempre em saldo mas podem vir aqui aos saldos e escolher o que quiserem por exemplo aqui na minha basket eu adiciono todos os produtos que eu quero ou que eu vou comprar no final do mês porque eu não faço compras todas as semanas claro eu vou pondo os produtos assim que tiver já uma quantidade lá por exemplo de 50 euros eu compro porque não vale a pena comprar em menos de 50 euros porque vão pagar portos até vos diz aqui 33 libras que faltam para ser free shipping o que é muito bom as encomendas que eu faço normalmente chegam-me dentro de 7 a 10 dias nunca tive problemas com alfândias nada do género outra coisa que eu vos quero explicar por exemplo vocês veem aqui shoulder drop que é abaixo dos ombros e por exemplo veem aqui escolham sempre este sistema e vai dar para enviar muito mais fácil para vocês porque têm a certeza que dentro de 10 dias está em casa por exemplo vamos ver esta aqui e uma facilidade para vocês escolhem aqui os tamanhos que quiserem os tamanhos todos dizem as medidas se são ou se não são as medidas e depois aqui abaixo tem pessoas que já compraram por exemplo esta peça e que tiraram fotografias vocês também podem adicionar a bolsa fotografia e mais aqui abaixo tem as reviews eu aconselho-vos muito quando vocês utilizam o site da Shein a verem as reviews dos produtos que vão comprar da roupa que vão comprar porque é muito bom porque às vezes o tamanho não é aquele tamanho que vocês querem o tamanho não coincide com o vosso tamanho por isso é sempre muito bom ver as reviews e ver as pessoas com fotografias por exemplo um tamanho S como é que é a raparinha do tamanho S é uma pessoa magrinha ou não que é para vocês verem mais ou menos como é que vai ficar a vocês e também para verem a qualidade da roupa se é boa ou má tem muita variedade enorme depois vocês podem participar nos concursos que é tirar a fotografia só com a roupa da Sheinside e tudo mais eu acho muito fixe e muito porreiro este site e toda a comunidade aqui claro espero que tenham gostado deixem nos comentários alguma dúvida alguma dúvida que tenham acerca do site alguma dúvida que querem ter podem meter à vontade eu vou tentar responder ao máximo rápido possível que puder deixem nos comentários alguma opinião que querem dar tudo o que vocês quiseram saber whatever para mim é muito bom saber vocês gostam dos meus vídeos comentam e tudo mais muita interatividade entre nós eu gosto muito disso obrigada desde já um beijinho grande e até à próxima tchau 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 tchau